Vamos lá pessoal, hoje vai estar aparecendo pra gente mais 3 missõezinhas aqui dos Jogos da Ilha com recompensas e XP pra gente estar recebendo, tá? O modo dessa vez vai ser esse 2 vs 2 aqui, ó, Realista do Finesse 2 vs 2, tá? Ele tá localizado na aba 2 vs 2 ou você pode pôr o código, que é esse código aqui, todo mundo me pergunta o código, tá? Então é esse código aqui, você pode estar colocando ele aí e jogando a partida. As missões são missões bem tranquilinhas, tá? Vou mostrar pra vocês agora, mas antes disso, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e também me apoia na loja que vai estar ajudando muito. Então vamos lá mostrar as missões pra vocês. Então galera, vamos mostrar aqui pra vocês, né, as missões, mas infelizmente eu tenho que falar pra vocês que tá bugado, eu não consigo atirar, já tô jogando umas 15 partidas e não consigo simplesmente atirar no modo. O modo tá bugado e os tiros não saem, tanto no computador quanto no PS4, já tentei de várias maneiras e não consigo. Vamos ver se quando o modo for anunciado vai tá saindo, tá? Mas as missões são bem simples, beleza? Vou começar falando aqui pra vocês. A primeira missão é de assistências a companheiros em eliminações e em Finesse 2 vs 2. Então você vai ter que jogar com um companheiro ali, você vai ter que dar dano no seu inimigo, mas não matar, deixar que o seu parceiro mate ele. Você vai ter que dar 30 de dano. Segunda missão, recupere vida ou escudo. Nessa é fácil, quando você começar com vida ou escudo, a preferência é vida, né? Se você começar com escudo, você deixa você tomar um dano e você recupera ali com o escudinho. Agora se você começar com vida, você vai na tempestade e toma um dano aqui que vai tá contando pra você. E aí depois você usa o peixinho aqui que vai tá contando pra vocês normalmente, beleza? E por último, cause dano de cima em Finesse 2 vs 2, né? Se eu conseguisse subir aqui e construir, também não consigo construir. A construção não sai. Não é possível construir agora. Então eu não consigo construir pra mostrar pra vocês, tá? Mas se desse pra construir, você ficaria ali em cima e daria dano na pessoa que tá aqui embaixo. Ou até mesmo de 12, se você chegar perto da pessoa e você der o dano assim, ó. Aqui de cima vai tá contando pra vocês. Beleza? É isso, galera. Infelizmente o vídeo ficou meio bugado. A culpa não é minha. É a culpa do Forte Bug que, mais uma vez, bugou. Tchau. 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 Tchau.